Eu tinha uma ideia, ou eu tinha essa certeza que serial killer era uma coisa exclusiva de homens, e você estava dizendo que não, né? Não. Olha que interessante. Há muito pouco tempo atrás, vamos botar 20 anos, é pouquíssimo tempo atrás, você achava que psicopata era só homem. Também. Também. Porque associava que a mulher era uma coisa suave. Eu digo o seguinte, a proporção que se diz hoje é três homens psicopatas para uma mulher. Para mim, é um para um. Ah, é? Eu acho que a gente não se habituou a identificar a psicopatia feminina, que é bem mais sutil. Do homem é mais escancarada? Do homem é mais escancarada. A gente tem que lembrar que nós somos animais, e o animal homem tem testosterona. Vocês têm uma coisa que a maldade, ela tem uma coisa mais forte, tem uma força física nessa maldade. As mulheres são mais dissimuladas. Lembra o seguinte, você lembra aqueles filmes da Idade Média? Como é que as mulheres matavam seus maridos? Veneno. Com aqueles anezinhos, né? Que elas botavam o venenozinho. Isso é psicopatia, gente. É. Vamos lá. Apesar que a outra esquartejou o ioque, né? Aí já é também um grau de violência física, né? Esquartejar. Olha, ali tinha que ter técnica. É. Eu não sei que curso ela fez, de instrumentadora. Eles faziam isso com animais, né? Eles desossavam animais. Exatamente. Tinha que ter prática pra fazer aquilo. Eu, primeiro que eu não faria, mas se eu fosse obrigada a fazer, eu ia dizer assim, olha, me mata, porque eu não vou conseguir. E teve outra coisa que falaram que ela não cortou o pescoço, que é o normalmente, pra pessoa não ficar te olhando, é a primeira coisa que corta, é não. Ela começou pelos membros inferiores. Não, e aí eu fico muito preocupada, Vilela, da gente não tá glamourizando uma perversidade, que é injustificável. Claro, não tem justificativa. Porque, ah, mas eu era traída. Ok, isso vai embora. Ser traída, não tem importância, eu não quero mais. Procurar seus direitos. É que nem homem que, tipo assim, mata a mulher, ah, porque ela me traía. Te trair, não dá mais. Vira a página, vai embora. Sabe? Resolve as coisas. Então, assim, nenhuma selvageria, perversidade pode ser justificável. Você conversa com um pedófilo, ele fala assim, não, mas aquela criança tava com uma roupinha, né? Tava de biquíni. Ela podia tá nua. Ninguém tem o direito de abusar de uma criança. O que que é isso? Entendeu? Esse discurso de justificar o injustificável tá colando na nossa sociedade, no mundo. Outro dia eu vi um troço que alguém falou, tipo assim, ah, mas o ladrão... Aí disse que alguém falou assim, não, mas o ladrão também é o trabalho dele. Ele tem família. É o trabalho dele. Eu vi isso daí. Sabe? Então, assim, vale tudo. A gente tá invertendo as coisas. Eu não tô falando, eu acho que tem gente que rouba por necessidade. Claro, claro. Claro. Vem cá, você não pode prender uma pessoa porque roubou a margarina. Porque a gente já viu acontecer isso no nosso país, né? Agora, ter direito, não existe isso, gente. Então, assim, a gente não pode mais filmar pessoas sendo algemadas. Agora, alguém é algemado por nada? Tirando os erros de preconceito. Claro. Claro, tem que fazer. Agora, o mesmo erro que a gente... O rigor com que se faz um erro tem que ser punido com o rigor que se faz um crime. Exato, exato. A gente, senão, a gente não precisa de justiça. Aí é justiça com as próprias mãos. A gente vai voltar... A barbárie, né? A barbárie, exatamente. Mas, então, homens e mulheres estão sujeitos à... A psicopatia, com certeza. Beleza. Beleza.